Juiz Administrador Tribunal Distrital Dili Afonso Carmona Teten, resolução governo com nova cerca sanitária no confinamento domicílio geral, prejudica cidadão Sira-NB em estatuto no dar argüido no lesado e tribunal distrital Sira. Tamba caso nebe la surgente tribunal adirroto pelo Lorencelo, tamba cumpre medida nebe o governo aplica o devido transmissão covid-19. Juiz Administrador Né, argüido no lesado Sira, precisa recuperar o seu estatuto nebe o Ministério Público em Putaba Sira, no Né Label Ratodan Sira, Né Futuru, liliu acesso para o concurso público Sira, tamba o concurso barac precisa ser de dar um registro criminal. Juiz Administrador Tribunal Juiz Administrador Né, argüido no lesado e para o estatuto de vitima. Juiz Administrador Né, argüido no lesado e para o registro criminal, juiz Administrador Né, argüido no lesado, Não tem que ser lei. Então, eu não argui. Então, isso é prejudicado. Direito. Direito. Político não vai lá com. Também... Icos, Icos, não tem que ser magistrado, ser magistrado, tem que livre, registro criminal, ou funcionário, não é prejudicado. Então, isso é terminado. Isso é condenado. Condenado. Isso é absorber. Está tudo claro. Também, não tem que ser prejudicado. O juiz administrador, Nessuzere, governo, que limita o cidadão de direitos no Serviço de Sirenebê, com o atendimento para o público. Ele diz o direito do cidadão de Sire, com o estatuto, que não é realizado. Os dados de Sirenebê, acessam o Tribunal Distrito, que o número de casos de crime pendentes no final de março, é reunido a todos os ricos, sem ricos. Mas, no final de março, não é realizado que terávit金 treinados, que o número dos registros podem encontre a todos os ricos, que sejam estrelas, então, o Tribunal, que antes trabalho, que precisamos, agora, o número, que Cultur Isso 2019 diez partes. Hito nulo resim walu. Ba caso civil pendente a fulang março Hamotuk atusia tolo nulo resim rua. No iha fulang abril ne Caso civil fong hamotuk sanul resim hat. No ne caso civil pendente saiba Atusia hat nulo resim nen. Hon número ne, tribunal consegue finaliza Caso civil hamotuk walu nulo. No dadang ne, Caso civil pendente Hamotuk atus walu ne nulo resim nen. Carinho de Santos, Dilma Sujeti, Zemen.